Semana de 26 a 30 de junho. A sessão ordinária da segunda-feira terminou com quatro projetos aprovados. De autoria do prefeito, o PL 54 alterou legislação municipal e enquadrou mototaxistas e motofrentistas como microempreendedores individuais. Já de autoria de vereadores da casa, tivemos denominações de rua. O PL 61 batizou de vereador Enestor Rodrigues uma rua do bairro Ecovila Botucatu Residencial. E o PL 63 deu o nome de Maria José Gomes a uma rua do bairro Royal Garden Botucatu. Também foi aprovado um projeto de decreto legislativo que concedeu a medalha Dante Trevisani a seis profissionais do transporte municipal. E à noite ainda teve um pedido de vista. O vereador Sargento Laudo solicitou vistas ao projeto que pretende instituir em Botucatu a Semana Municipal de Orientação e Prevenção de Acidentes com Crianças. Ele volta à pauta na segunda-feira, 3 de julho. O dia a dia no legislativo. Na segunda-feira, a mesa diretora da Câmara fez uma visita à SEB, Associação Comercial e Empresarial de Botucatu. O objetivo era tratar da realidade do comércio botucatuense e de novas possibilidades para o setor. Já à noite, o presidente da Câmara, vereador Kula, entregou moções aos idealizadores do Bar do Alemão pelos 23 anos de atividade do local. Passamos para a terça-feira. De manhã, a Câmara sediou a abertura da Semana de Prevenção ao Uso de Álcool e Drogas. O evento foi organizado pela ONG A Virada. Ainda deu tempo da Comissão Temporária de Turismo da Câmara se reunir com a secretária de Junta de Turismo, Roberta Sogaiar. Em pauta estava um alinhamento de ações da pasta, o plano de marketing de Botucatu e o enfrentamento a problemas, como o descarte incorreto de lixo em alguns pontos turísticos. Na quarta, também tivemos reunião de comissão temporária, desta vez a de acessibilidade e qualidade de vida das pessoas com deficiência. Vereadores se encontraram com entidades para dar em andamento a elaboração de um texto base que contemple um plano de atendimento voltado às pessoas com transtorno de espectro autista. O documento deve ser enviado ao Poder Executivo e pode virar lei. Neste dia, o presidente da Câmara, Kula, e o vereador Sargento Laudo ainda estiveram presentes na formatura do programa Bombeiro na Escola. A quinta-feira foi dia de audiência pública. A Secretaria de Saúde veio até o Legislativo prestar contas sobre como os recursos da pasta foram aplicados no primeiro quadrimestre de 2023. Vereadores e população puderam participar. Depois, no período da tarde, o vereador Lelo Pagani entregou moções a atletas da cidade. Foram homenageados atletas medalhistas do SESI Botucatu e do Dojo Kazoko de Karatê. E ainda teve evento externo. Os vereadores Alessandra Luquezzi e Palinha participaram da 4ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento debateu políticas públicas voltadas à segurança alimentar da população. Já o presidente da Câmara, Kula, esteve presente na inauguração de uma nova loja na Rua Mano de Barros. Ele ainda compareceu em Bauru, no 27º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais. O evento foi realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e reuniu prefeitos, presidentes de câmaras, servidores e representantes dos 83 municípios fiscalizados pelo órgão. E chegamos à sexta-feira, quando o vereador Abelardo pleiteou, junto à Secretaria da Casa Civil de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que parte da arrecadação dos pedágios seja destinada ao Corpo de Bombeiros. Legenda Adriana Zanotto